Epa! Ando aqui! Taíla, você tá comendo a maçã com as mãos sujas? Não pode! Nossas mãos tem muitas bactérias e as bactérias vão para a comida e deixa isso e deixa a gente doente Vou lavar as mãos antes de comer Já pudei o sabonete Agora tá bem limpinho Agora eu posso comer que as minhas mãos estão limpas Muito bem, Taíla! O que você acertou? Uau! Taíla, o que você tá fazendo aí no banco da frente? Não pode! Crianças pequenas não podem ficar no banco da frente Vamos ir pro banco de trato E aí 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 Se a gente E aí E aí E aí E aí E aí